Como incluir o recurso pasta com diversos arquivos na sua sala, na sua disciplina do mundo? Estamos aqui no ambiente que eu criei para fazer a edição e inclusão desse recurso. Lembre-se sempre de estar no modo de edição. Eu já estava no modo de edição, vou voltar para o modo de edição. A forma mais simples de a gente criar uma pasta, com subpastas até, dentro da nossa sala, é usando lá o seu gerenciador de arquivos. No Windows, quem tem o Windows é o Explorer, lá no Mac é o Finder, e no Linux tem vários. Tem o Dolphin, o Nautilus, entre vários. Bom, a ideia é que você crie a sua pasta com os seus arquivos e subpastas, lá no seu gerenciador de arquivos, e compacte essa pasta no arquivo .zip. Depois de compactar, basta você clicar e arrastar para o tópico que você gostaria de incluir nessas suas páginas. Bom, eu vou mostrar um exemplo aqui, vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos. Aqui eu tenho essa pasta, ó, Reference. Dentro da pasta Reference tem aqui quatro arquivos, um doc, txt, e ainda uma outra subpasta, material de apoio com outros dois arquivos. Bom, deixa eu voltar para a pasta anterior. Bom, aqui está a minha pasta. Eu criei um arquivo .zip dessa pasta. Está ele aqui, ó. Basta eu clicar sobre ele e arrastar, como vocês já devem ter visto lá no vídeo de arquivos, né, em vídeo de arquivos, você poderia enviar esse .zip. Ao enviar esse .zip, o próprio Mood identifica que é um arquivo compactado e te faz uma pergunta, perguntando o que você deseja fazer com esse arquivo. A primeira opção é descompactar os arquivos que estão dentro desse .zip e criar a pasta. Essa é a opção. Você também poderia ter um conjunto de .zip e criar apenas um monte de arquivos aqui na sua página inicial. Isso também poderia ser um pacote, né, um objeto de aprendizagem. Mas não. A nossa opção é descompactar arquivos e criar pasta. Quando clicamos em descompactar arquivos e criar pastas, o Moodle automaticamente faz o upload desse arquivo para o seu ambiente e já cria a pasta para você. Vejam. Deixa eu desativar aqui para vocês verem como é que fica. Fica uma pastinha. Bom, se vocês clicarem em cima dessa pastinha, aqui vocês verão as referências, o material de apoio, o material com os materiais dentro dele e os outros arquivos dentro da pasta referências. Voltando lá no nosso página principal e clicando em ativar edição, uma outra possibilidade é você, por exemplo, incluir uma pasta manualmente, né. vir aqui na opção adicionar uma atividade ou recurso, ir até a opção dos recursos e selecionar a pasta, adicionar essa pasta e aqui você criar, então, bibliografia. A descrição, bibliografia, obrigatória do curso, obrigatória. E encontramos aqui. E encontramos aqui essa área de arquivos, né. E encontramos aqui essa área de envio de arquivos, né. A gente pode criar um diretório, né, uma pasta e incluir os nossos arquivos ali dentro. Então, vamos criar a pasta bibliografia. Então, teremos aqui já uma pasta e eu posso incluir arquivos através desse botão que eu já mostrei pra vocês. ou também poderia vir aqui e selecionar um ou dois arquivos e arrastar pra cá. Vejam que a partir do momento que eu criei pastas, eu posso criar subpastas dentro dessa pasta. Então, teria aqui, ó, apoio, cria um diretório, uma nova pasta, clicando sobre ele, eu posso voltar e incluir um outro material, clicando e arrastando, ou através da opção de enviar, selecionar um arquivo. Uma opção importante, ah, e é por aqui, ó, depois de criar, você vai navegando por esse espaço aqui em cima. Tá certo? Bom, uma opção importante que vocês precisam saber é essa opção aqui, ó, exibir o conteúdo da pasta em uma página separada. É como eu mostrei ali pra vocês, quando a gente envia um zip, quando eu clico sobre a pasta, ele abre uma pasta, uma página e lista os arquivos. Você poderia também trocar a opção para embutida em uma página do curso. Então, esse recurso, ele vai aparecer na página principal do curso. E você pode mostrar as subpastas expandidas também. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Opa, aconteceu um errinho, mas foi. Vejam, essa foi a pasta que eu enviei e essa, primeiro, né, e essa é a pasta que eu enviei depois. Eu criei a pasta bibliografia, coloquei uma outra pasta dentro, né, eu criei uma outra subpasta ali dentro e também criei a pasta de apoio. Se vocês quiserem fazer a mesma configuração nesta pasta aqui, basta você clicar em editar, editar configurações e marcar essa opção de embutida em uma página do curso. Clicando em salvar e mostrar, vejam, ela aparece expandida também e o conteúdo dela dentro da pasta do curso. Bom, lembre sempre de, quando você criar pastas e arquivos, evitar colocar acentuação, nomes de arquivo com caracteres especiais. Porque, como eu falei, muitas vezes o Moodle, ele deixa esse teu arquivo, às vezes até, é inacessível pro seu usuário, pro seu aluno, tá? Então, evitem, procurem colocar aqui, ó, como eu faço, em underline ou tirar acentuação, né, não é dos piores dos casos, tá? Deixar manter acentuação, se vocês mantiverem acentuação, sempre depois que vocês enviarem o arquivo, cliquem nele pra ver se ele faz o download, pra ver se ele tá funcionando, né? Aqui, ó, aqui eu consegui baixar, então, vejam se tá funcionando, se tá tudo certo, ok? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.